E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera E vim me jurando estar apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel As mentiras das palavras dentro do seu jogo Procurando a água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonado Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sinto que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem E até chego a imaginar E não quero me enganar Me amas Me amas de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem E até chego a imaginar E não quero me enganar E não quero me enganar Tchau E não quero me enganar Vez Só um cascade Obrigado.